E o cego no avião? O cego no avião notou que havia uma irregularidade. Sei. Pô, gente, esse trem não está muito certo, não. Bateu a campainha? Nada. Nada de aeromoça. Bateu nada. E resolveu sair, andando pelo corredor. Titubeando aqui e aqui. Fui lá e bateu na cabine. Bateu na cabine e nada. Ninguém atendeu. Falei, minha nossa senhora, o que é isso? Ele foi no interfono do avião e começou. Socorro, socorro, Mayday, Mayday, Mayday. Sabe o que ele estava falando? Aí atuou. Atenção, atenção, o que está acontecendo? Falei, oh, pai do céu. Eu estou doido aqui. Falei, o que foi? Eu sou cego. E pelo que eu estou vendo aqui, eu estou na cabine, o piloto está morto, o copiloto está morto. E o avião está caindo. Está indicido assim, uma loucura. Falei, mas como é que você sabe, se você é cego, como é que o avião está descendo? Menino do céu, eu já caguei e a merda está subindo pelas costas. Certeza que ele está caindo. Está queimando. Está de cabeça para baixo. Quanto é que é do piloto, do cara que é piloto cego, chegou lá. Ah, o piloto com o piloto? É, o piloto com o piloto. Isso é o pessoal, na recepção do aeroporto, estava lá de repente, geralmente você fica já próximo do portão, portão 7, portão 2, portão 9, onde você já vai pegar o avião. Geralmente quando é uma conexão e tal, e foi juntando muita gente ali no portão 7, está esperando, esperando o avião lá, parado, todo mundo olhava, nada, né? Daí a pouco vem, vem uma, a salha de bordo, trazendo o piloto. Sério, uma bengalinha. Queto na cabeça. Se fosse eu já tinha borrado todo. Pelo amor de Deus, quem é esse que é o homem aí? Lá o piloto. Cego? Sim, mas é o mais experiente da companhia. Pode ficar tranquilo. Isso aqui tem mais de 16 mil horas de voo. É excelente mesmo, o bicho é, mas é tudo no automático, pode ficar tranquilo. O cara é sensacional como piloto. Já ficou todo mundo meio assim, me ressabiado, vou, não vou, vou, não vou. Daí a pouco vem a aeromoça, trazendo o copiloto, também cego. Ei! Com a bengalinha. Aí o outro falou, e esse aí? Ele falou, não, copiloto. Também igualzinho ele. Tem a sua deficiência visual, mas é sensacional como piloto. É craque. Pode ficar tranquilo. Paz. Aí já entrou todo mundo no avião assim, né? Com o firrofó trancado, né? Ah, você tá doido. Já entrou. E aí, gente? A gente vai, não vai? Ah, mas tem que ir, né? Porque como é que faz? É esse o avião. Ah, mas a menina garantiu. Tá todo mundo aqui. Ele é o almoço. Já era acostumado a fazer viagem. Todo mundo aí de viagem, beleza. E aí já começou lá. Atenção, passageiros. Já estamos em procedimento aqui para poder sair. Já liberaram para nós, né? Aqui é o comandante Asdrubon. E deu aquelas faladas. O pessoal silenciou, todo mundo quietinho. O avião pegou a pista e começou a embalar. 40, 50, 100, 150, 200. Ele vai até uns quase 100 para depois... Não, mais de 200 por hora para poder pegar voo. Esse avião grande. Esse avião era só 70. Mas esse avião foi embalando, 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 embalando. Não saía do chão. Aí o povo falou, não aguenta não. Ah, ele vai morrer. E aí quando deu aquele grito errado, o avião subiu. Subiu, serenou. Maravilha. Aí o piloto... Comentou com o copiloto, né? Copiloto? Sim, comandante. O dia que esse povo parar de gritar, nós estamos fodidos para levantar esse avião. Só pelo grito é que ele voava. A hora que gritar, vai voar. Opa, está na hora. Vamos lembrar mais dessa, não. Pão igual pão com ovo e mais animado que mosquito e manga podre? Essa é boa, hein? Mais animado que mosquito e manga podre. A história que o Marge já está falando aqui, André. Como é que é essa história? É porque eu não comia doce de leite. Não. Eu não comia doce de leite porque... Aí a pessoa falou, você não come doce de leite. A maior coisa que aconteceu quando eu era menino. Eu fui, eu e minha mãe, numa tal de malícia lá, em pé de nenhuma, assim, quando eu fui nascido. Chegou lá nessa malícia, tinha uma senhora lá que tinha dois menininhos, branquinhos, ali, não vou falar o nome, porque foi para pegar a mão. Pula essa parte, né? Pula. Chegou lá, tinha dois menininhos, rapaz. E um dos menininhos, eles estavam com uma desenteria danada. E eles cagaram no meio da casa. Tá, aquelas borradas, assim. E eu, de menino, rapaz. E eu fui caçando o jeito de andar naquele trem, assim, e querendo pisar e querendo cair. E a mãe falou, minha filha, não precisa nesse doce de leite, não. A mulher falou, não é doce de leite, não. Eu falei, ele cagou. Rapaz, eu... Rapaz, passei 15 anos em comer doce de leite. Era meu doce de leite. Pelo amor de Deus. E outra, Marcelo, vou contar outra também. Eu cheguei, eu cheguei, fui almoçar na casa da cota, do velhinho. Eles eram agregados do meu pai lá. Mas na hora do almoço, rapaz, nós estávamos... Pois é, o almoço, para comer, é vender lá um cachorro, um cachorrão preto, com uma bicheira nas costas desse tamanho aqui. Aí a cota... Dicamente, os cachorros eram judiados. Aí a cota, que é a irmã do João Bernardo, que está cheio. A cota falou assim, nossa, o Zezinho, tira o cachorro daí, porque ele está com a salada de tomate no lombo. Eu vou... Rapaz, eu fazia uns 20 anos em comer tomate. Era ver tomate. Sucursinha da gente é besta demais. Ele grava uns aí quando você é menino. Você vê aquele tomate, como é que fala tomate coração de boi? Você já lembrava. É aquele. O negócio de entender mulher, eu até lembrei de uma piadinha aqui. Ah, como é que é? Conta aí. O cara esfregou a lâmpada. Dá para contar direto para o povo aí. O cara esfregou, achou a lâmpada de gênio, esfregou, o gênio saiu e falou para ele assim, pois não, meu homem, você tem direito a um pedido. Ele falou, mas não era três? Ele falou, não, Cris, nós estamos agora em só um. Ele falou, pensou, pensou, falou assim, eu quero entender as mulheres. Aí o gênio virou para ele e falou, rapaz, agora ficou difícil. Nunca falhei num pedido, vou falar com você agora. Esse é difícil demais. Pede outro aí. Aí ele pensou, falou assim, meu sonho sempre foi conhecer a Europa, mas eu morro de medo de avião. Não voo de jeito nenhum. Então, você podia fazer para mim, seu gênio, uma ponte pelo oceano daqui do Brasil até lá na Europa. Nossa. Aí o gênio falou assim, rapaz, eu nunca peguei um cara difícil igual você, não. Mas você está doido aí. Compreender as mulheres, fazer uma ponte aqui na Europa. Aí ele pegou e virou para ele e falou assim, mas entre uma ponte lá e entender as mulheres. Me diz uma coisa, você quer a ponte com pista dupla ou pista simples? Você morre e não entende o que é isso. Você me fez uma lembrar aqui, só para contar no meio dessa aí, de gênio também, né? Foi aqueles dois compadres na roça conversando e voltando para casa. Antigamente eu estava indo, pois é, compadre, eu não sei como é que vai ser a safra esse ano, não sei o que, o cara chutou, pá, uma lâmpada do Aladim que estava ali enferrujada, guardava, e saiu. Eu amo, o que é isso, gente? Sou o amo de vocês, você chutou aí, me tirou, eu estava há 300 anos preso nessa lâmpada aí, vocês me tiraram para fazer três pedidos, vocês. Pô, Nias, pô, pode. Falei, compadre, o que você vai pedir? Falei, eu não sei não. E eu sei, ai, 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 eu não sei o que é o peço, rapaz, né? Três pedidos? Três. Ó, tem que andar rápido, porque eu não posso ficar enrolado aqui com vocês, não. Falei, meu Deus, você é mais seu gênio do céu, está difícil, como é que nós faz, né? Pede, para fazer o seguinte, vou dar três ovos para cada um de vocês. Vocês vão para casa, o que vocês quiserem, vocês jogam o ovo no chão, faz o pedido, joga o ovo no chão, pronto. É que não é interessante, né? Está resolvido. Beleza? Então, tá. Aí, eles foram embora. E aí, passado mais ou menos cinco anos, cada um foi, pô, o outro foi embora, ficou rico demais da conta. Passado cinco anos, o que tinha ficado muito rico, voltou lá no outro para ver o que que ele tinha pedido. Chegou lá, estava mesmo, ranchinho dele, mesmo jeitinho, aquela vidinha de simples, né? Falei, compadre, eu não estou entendendo você, não, hein? Você não está me vendo, compadre? Pelo amor de Deus, o que você fez de pedido? Porque eu já pedi logo de cara, eu pedi que eu queria uma fazenda de mil walkers cheia de gado. Segundo, eu pedi que eu queria uma caminhonete e um caminhão. Terceiro, eu queria recheado de dinheiro no banco para eu poder custear a despesa todinha. Olha o carrão que eu estou aí. Eu cheguei, você está na mesma vida sua. Falei, você viu o que aconteceu, rapaz? Falei, o que foi? O que você fez dos ovos? E esse é que foi o problema. Quando eu cheguei, eu tropecei, deixei um ovo cair. Quando ele caiu, eu falei, mas que caralho, rapaz? Minha casa encheu de caralho que foi lá no teto. Pois é, mas e aí? Falei, não, eu joguei outro ovo no chão e mandei os caralho tudo embora. Falei, tira tudo daqui. Falei, mas sobrou um. Falei, pedi o meu de volta. Essa piada sua é antiga demais. Você sabe por quê? Porque é do tempo que o gênio ainda dava três desejos. Agora é um e olha lá. Gente, minha mãe está lá em Brasília, ela está me assistindo. A minha mãe que conta a história. Ela não conta quem contava o meu tio divino. A minha mãe e o tio divino, a gente morava na roça, foi para em umas, minha mãe foi comprar um vestido. A gente foi para uma loja, rapaz. Eu tinha, diz minha mãe que eu tinha dois anos e um. Começando a andar. E aí, rapaz, diz que eu era arteiro, eu não parava, não. Você era novinho, né? Porque pequeno você é até hoje. E arteiro também. E arteiro também. E aí, tu cavalei, a minha mãe estava entretida com o vestido e eu vazei fora, rapaz. Andava para um lado e outro. E fui lá para a cozinha fora. Tinha uma dispensa lá na loja. E eu peguei um ovo lá, rapaz. E vim com esse ovo lá para cá. E a minha mãe ficou doida. Cadê o Nilton? Cadê o Nilton? Meu filho, meu Deus. E todo mundo caçando. Aí caçava o menino e ia para a rua. E caçando. E eu estou lá para a dispensa. E eu vim lá para cá, rapaz. Com esse ovo. Com esse ovo, rapaz. E caí com o ovo na testa. Pá! Bateu. Quando quebrou aqui, a empregada falou assim, oi, o seu filho está aqui, quebrou a cabeça, rapaz. Minha mãe, desmaiou. Aí minha mãe, olha os morros aqui, olha os morros. Olha os morros. Essa não é uma piada, não. Essa é uma coisa que aconteceu. Ah, é? Não meou ainda. Acontecido é. Eu estava tomando café da manhã lá na fazenda. Aí de repente chegou um senhorzinho lá, montado num pangrezinho. Um pangaré. Um pangaré. Um cavalinho. Eu estava tomando café, chamei e falei assim, vem para cá, vem tomar café conosco. Aí ele virou para mim e falou assim, ô, senhor doutor, o café tem que eu vou aceitar, mas tarde conosco eu não vou querer que eu não sei o que é. Eu lembrei uma piadinha aqui. Tem piada de Joãozinho demais da escola, né? Mas tem umas que eu gosto delas, umas mais simplesinhas. O Joãozinho estava lá na aula e de repente o professor explicava para a classe o conteúdo da matéria e ninguém entendia e nada. Aí ele virou e falou assim, gente, não é por nada não, mas eu estou aqui há horas explicando. Se tem alguém aí que é burro, por favor, fique de pé. Porque não é possível. O Joãozinho fica de pé. Ah, Joãozinho, então quer dizer que você é burro. Ele, não, doutor, não é isso não. O professor, não é isso não, é porque eu fiquei com dó do senhor aí sozinho. Eu gosto de piadinha. Ela é boa, essa piada. Ela é boa, essa piada. Aí começaram uma outra aula lá, perguntando o que cada um gostaria de ser, né? Queria ser médico, tal, outra enfermeira, e aquela coisa. Aí chegou a vez do Joãozinho. O que você gostaria de ser, Joãozinho? Rico. Eu queria ser rico e muito rico, professor. Rico assim, para mim ter amante e encher ela de joia, de dinheiro, de carro importado, e ser muito rico mesmo para bancar. Aí, de repente, passou a vez dele, né? Aí chegou a Mariazinha. Mariazinha, você? Aí eu queria ser amante dele. A contante de trem. Manda aí, então. Ah, boa, boa. Tem uma piadinha, até uma menina que pediu aqui para contar a piada de português, né, Marcelo? Português, português. Como é que é do português? São três mulheres burras. Três burras. É uma inglesa? Menos inteligente. É. Aí o marido dela falou, nossa senhora, minha mulher é burra. Minha mulher é burra demais, gente do céu. Minha mulher é tão burra que eu fiz uma piscina e ela não sabe nadar. Aí o japonês falou, não, a minha mulher é muito mais burra. É muito mais burra. Eu comprei uma bicicleta para ela, ela nem sabe andar de bicicleta. Aí o português falou, não, a minha mulher é muito mais burra. Muito mais burra. A minha, ela comprou cinco camisinhas e nem pinta ela tem. Nossa senhora, o português. E o português que chegou... Um abraço para Portugal, pessoal. Com certeza tem alguém lá em Portugal assistindo a gente. Com certeza tem alguém. Sempre tem os portugueses lá, os brasileiros que estão lá, o pessoal em Lisboa. O português veio passear o Brasil e chegou aqui e viu um pé de manga. E o quê? Um pé de manga. Uma mangueira, né? E tinha uma manga rosadinha, coisa mais linda, lá no alto, né? Nas últimas galhas. E aí ele ficou encantado com aquilo, pegou umas pedras lá e começou a tacar pedra. Rapaz, mas ele tacou tanta pedra nessa manga para tentar derrubar ela, mas ela era muito ruim de mira, não conseguia acertar. Aí quando já estava interdecendo já, ele falou assim, não vou enxergar, né? Aí ele falou, eu sou burro mesmo, eu estou tacando pedra aqui nessa fruta, eu não sei nem se está maduro. Pegou e subiu lá. Pau, pô, nossa, está madurinho. Desceu e tornou a tacar pedra. Você sabe que tem uma história que é muito interessante. No interior, há um tempo atrás, geralmente essa cidade pequena costuma ter um médico. E o médico fica naquela cidade muito tempo, né? Acaba conhecendo todo mundo. E acaba tendo atendimento a domicílio, aquela coisa toda. E o médico ficou velho, mais de 50 anos ali de trabalhando na medicina. E aí acabou que deu certo da prefeitura levar um médico novo para substituir ele, porque ele ia aposentar. Aí chegou o médico novo lá, foi apresentado para o médico mais velho. E conversa vai, conversa vem. Falei, olha, eu vou te deixar aqui, vou aposentar, estou indo embora, estou de mudança. Mas antes, porém, eu vou passar uns dias com você até para que você conheça melhor os pacientes. Eu faço muito atendimento a domicílio, seria interessante você me acompanhar. Aí falou, nossa senhora, perfeitamente, é o que eu mais quero, né? É até bom, porque você já vai entrosando com a comunidade aqui, tá bom? Não, tranquilo. E eles pegou e foram. Já fazendo uma consulta domiciliar, quando chegou lá, a senhora reclamando de muita dor no estômago. Reclamando de dor no estômago, o médico simplesmente virou para ela e falou assim, Maria, só faz o seguinte, talvez seja o excesso de salada de frutas que a senhora está comendo. E diminua um pouco, talvez isso vá te ajudar a melhorar essa dor no estômago que você está tendo. Aí quando saiu, o médico novo falou assim, mas como que o senhor chega um diagnóstico desse, simplesmente, a mulher chamou dor no estômago, só fala que é salada de frutas? Falou, simples, que o meu testocópio, né? Testocópio? É, testocópio. Caiu e eu fui pegar e eu vi um balde lá na frente, cheinho de casca de manga verde. Falei, está comendo muita manga com sal. Falei, ah, interessante. Na próxima casa, você faz o diagnóstico. Pode ser? Falou para o médico novo, beleza, tranquilo. Chegou lá, papo vai, papo vem. Uma senhora, não muito, madura, mas aquela senhora simpática, bonitona até, né? E ela reclamou de muito cansaço. Reclamou que estava muito cansada, não sei o quê. E o médico novo ficou olhando aqui e tal. Pegou e falou assim, minha senhora, eu estou achando que o seu cansaço é devido a senhora ter se doado muito à igreja. A senhora está doando muito à igreja, né? Talvez se a senhora diminuísse um pouco o ritmo nessa doação aí com a igreja, talvez a senhora melhore um pouco esse cansaço. Tá bom. Na saída, o médico falou assim, mas estranho esse diagnóstico seu. Como é que você chega? A mulher está cansada, você fala que ela está... Tem a ver, né? Tem a ver. Falou, não, é que eu peguei a sua técnica. O estetocópio caiu, baixei para pegar, eu vi o pato debaixo da cama. Essa é forte. Essa aqui é curtinha. E o amigo encontrou o amigo. Falou, rapaz, você gosta de mulher buchuda? Não. Você gosta de mulher do peito caído? Não. Mulher da bunda caída? Não. Então, larga ficar cantando minha mulher, rapaz. Nossa, que sacanagem essa aí. Então, eu admito que acho engraçado que isso aconteceu com o tio do meu pai, né? Porque ele é tio, meu. Tito tomava. Foi no médico. Aí, chegou lá. O que o senhor está sentindo? Não, estou com uma falta de ar, assim, umas fraquezas e tal. Ah, e me diz uma coisa. O senhor é fumante? Ele falou, sou, eu fumo de três carteiras a quatro por dia. Não, então é isso. É isso. Seu problema é esse. Para de fumar, que você vai sarar. Assim não é nada, não. Beleza. A hora que ele saiu do consultório, a mulher dele lascou um beliscão na costela dele. Daqui a doído mesmo. Ai, o que é isso, mulher? Ué, que história é essa de você falar que você é fumante? Você nunca fumou? É, não é, meu bem? Mas se ele me pergunta se eu sou fumante e eu falo que não sou, ele ia perguntar se eu bebia. Chapava. Lá em Itapuranga, tinha o Xixazão ali. Para quem é de lá sabe que a cidade, ela divide em dois grandes bairros. Daí tem outros bairros, claro. Que é Xixazinho e Xixazão. Dois grandes bairros. Bem grandes. E o Xixazão fica lá no alto. E antigamente tinha o armazém lá do Zé Albino. É, faz uns 40 anos atrás. Talvez já morreu. Nem falo o nome, não. Era, eu tinha uma... Aí eu mandei a mim para o Xixazão. Tinha a maior consideração por ele. Gente boa demais. Agora ele tenta usar. Não. E ele vendia. E ele vendia aquece fumo de rolo. Ele tinha aquele balcãozão grande. Geralmente você já viu que tem aquece fumo, mão grosso, né? Aquele pretão grosso lá no canto. Esse é uma fumo de Jaraguá. A minha avó comprava, inclusive, dele esse filminho de Jaraguá lá. Para fazer os pitinhos de paia dela, né? E nós estávamos lá conversando, estava lá conversando todo mundo. E entra, sabe que a mulher me esparou lá, dona, né? Sim. Ela entrou assim e falou assim, Albino! Entra conversando, atrapalhando. Você está tendo fumo aí? Aí falou, olhou para ela. Ela falou, tem, está ali, né? Deixa eu ver se presta. Aí foi lá, acatou aquele fumo e deu uma cheira. Rapaz, ela cheirou forte demais. Ela soltou um peito. Quando ela soltou, nós começamos a ir. Você não tem o mais forte, não? E eu falei, vai para cagar, não está tendo. O cara tinha uma presença de espírito. Você está falando de Itapuranga. Eu lembro de umas presepadas de Itapuranga. Não, Itapuranga. A gente comenta Itapuranga porque é a nossa cidade. A gente foi criado. Quando eu era menino, lá tinha a lanchoneta do Canelão, né? Ah, o Canelão. Um abraço, Canelão. Um abraço para essa figura maravilhosa. Júlio, o Júlio lá da Elite Motos, que é filho dele. O Júlio era menino também nesse tempo. E a gente ia para lá. O Júlio é cheio de história. A gente ia para lá e ficava contando lorota lá. E apareciam os bebos lá de vez em quando. Aqueles bebos que eu conhecia. Tipo o pé do ramo, esses assim, sabe? Os pés inchados na vida. Aí chegava lá e ficava pedindo pinga. O Júlio. O calçamento era de tipo bloquete. Eu fiz um buraco lá no bloquete. E desmanchou um foguete. E pôs lá dentro desse buraco. Meu Deus do céu. E guardou a marreta de 5 quilos lá atrás do balcão. Só sendo o Júlio mesmo fazer isso. Rapaz, o Júlio. Filho do Canelão. O Júlio é moleque demais, nossa senhora. Aí apareceu um bebo lá. Ele falou, não, eu dou uma pinga. Mas você tem que ir lá e dar uma marretada lá no bloquete. Gente. Eu vou ver e falo, não, daí eu vou lá e falo, não, aí pode ser com força. Senão não vale não. Rapaz, ele arrumou essa marreta com força. Bum, um explodão tão grande. Nunca acharam a marreta. Era cada um que aparecia ali. Você comprimatou o Júlio aí. Rapaz, esse caboclinho aqui, contando pra vocês aí. Ele me contou uma prazer. Eu chorei de rir. Não sei se você lembra dela. É do gordo? Não. Você é do surdo lá na região. Ele é do gordo. É? Como é que é essa história? E o gordo é meu primo. Você falou do tiro. Beijo pra vocês. O gordo, de mara na roça, ele lá tinha um caboclo bobão. Sei. Absurdo. Absurdo de tudo. E o pai dele tinha deixado uma espingarda carregada. Que era o pai desse gordo. Daquelas grossonas mesmo assim. Foi lá. Carregada. Ficou carregada aquela espingarda tempando. Aí o irmão dele falou assim. Gordo, vamos ter que pegar essa espingarda. E vai ter que dar um tiro pra poder. Essa espingarda. Eu tenho medo dela explodir. Uma hora aí. Falei, não tem coragem, não. Uai, vamos chamar o surdo. Pra dar um tiro. A casa espirada tem uns 30 anos que ela tá carregada. Nossa senhora. Rapaz, tinha um pau dessa, um toco. Tinha um tocão assim, rapaz. Eles pegam ela e falaram. Oh, dá o tiro aí. Escora aí. Pau, pau. Pegou as pingaras. Pegou as pingaras. Aí esse cara escondeu. E ele pegou e ficou lá. Pau! Canto sumiu. Aí o gordo falou assim. E eu tiro. Ele falou. Lé em cor. Será que você era surdo? Rapaz, eu gosto de uma dessas histórias. Pô demais. Nossa. Você ficou que não morreu. Você tá doido, rapaz. Tem mais uma prosa? Não, da espingarda aí. Enquanto você encontrar a espingarda, eu vou aqui beber uma água. Vai tomar uma água lá. Enquanto você toma. Dá licença de eu passar. Aproveita e traz um copo, que a tua traz mais água pra nós lá. André, como é que é? Eu lembrei, foi daquele caos do cara que morria de vontade de dar um tiro na espingarda do pai. Ah, sim. Aquele pai muito antigo, muito bravo. Tinha aquelas espingardas de carregar pela boca. Ia enchendo com bucha, chumbo e pólvora. Ia colocando bucha, que é um papelzinho amassado. E vai socando aquilo. E até ficar no ponto, você coloca uma espoletinha pra dar o tiro. E essa espingarda ficava em cima do guarda-roupa lá. E o menino passava e chegava a brilhar. Ele ficava louco, de vontade de dar um tiro. Quando ele era pequeno, ele tava com vontade de pegar a arma do pai, né? Pegar a arma de alguém? Aí, um dia o pai dele falou assim, ó, filho, eu vou lá na casa do cumpade, você é Bento, e vou voltar só mais tarde. Ele pensou assim, a mãe dele não tava vestida. Ele pensou, nossa, é hoje. É hoje. É hoje. Foi lá, pegou ela, falou assim, eu vou dar um tiro, mas eu quero dar um tiro caprichado mesmo. Porque vai ser só um, né? O pai vai voltar, eu ponho ela no mesmo lugarzinho, ele vai nem perceber. Então, ele encheu a mão de pólvora, mas meio exagerado mesmo. O que dava pra três tiros, quatro tiros, ele pôs de uma vez só. Colocou lá dentro, pôs bucha, e foi socando aqui o trem, bem socado mesmo. E encheu a mão de chumbo assim, falou assim, rapaz, vou pôr mais, que é só um tiro mesmo, né? Então, vou caprichar. Pois, na hora que eu louco, tinha uns balotes, que é aquele chumbo maior, né? É. Pegou e colocou uns balotes lá também. Rapaz, e ele socou o que trem, mas pensa num tiro que ia pra ser aquilo. Você tá louco. Nossa senhora. Na hora que ele tá terminando de carregar, ele escutou a porteira bater, o pai dele voltando. Falou, filho, eu não vou lá mais não, no cumpadre, porque eu passei ali debaixo pro pé de tatarubá, e tá cheio de rastro lá, de catitude. E você guardou a espingarda, com medo do velho? Na hora, na hora que ele escutou a porteira bater, ele pôs ela no mesmo lugarzinho. Deu nem tempo de descarregar. Deu nem tempo, não. Aí, o pai dele falou assim, nós vamos lá hoje, nós vamos caçar. Já tá escurecendo, nós vamos lá. Aí ele, pai, eu tô numa dor de cabeça, eu não vou com o senhor, não. Não, você vai, você vai. Você vai, você vai. Vamos lá. Aí, pega a espingarda lá. Ele foi lá e buscou a espingarda. Aí ele olhou pro filho dele e falou assim, filho, pelo tanto de rastro, aí o tamanho dos rastros, o bicho deve ser grande. Eu vou dar uma caprichada aqui nesse tiro. Pôs a mão de pó e você falou, não, pode ser mais que o bicho é grande. E encheu mesmo. E bucha, e na hora que ele batia assim a vareta, o menino virava pra trás e falou, meu Deus do céu. Aí, encheu a mão de chumbo mais. Ele falou, não, pode pôr mais chumbo porque o bicho é grande. E encheu de chumbo mesmo, rapaz. Na hora que ele pôs o montu, você batia assim e falou, gêmea, essa espingarda parece estar entupida. A gente bate a vareta, assim, tá com cancura. O que que tá acontecendo, será? Aí, pegou e com muito custo, terminou aquilo ali e chamou o filho dele e falou assim, vamos lá, porque você sabe que eu tenho dificuldade de pôr a lanterna na arma pra poder dar o tiro. Você ilumia pra mim e eu dou o tiro. Eu dou o tiro. Então, na hora que você ligar a lanterna lá, eu rapo fogo. Aí, subir na árvore lá, aí o filho dele falou assim, pai, o senhor não repara não, mas o senhor fica naquela galha lá e eu de cá, morrendo de medo do tiro. Você tá louco, imagina. Aí, ele falou, não, se você ficar na outra galha, eu não dou conta. Você sabe que você tem que ficar do meu lado pra você não clarear pra mim, senão eu não dou conta. Aí, o menino foi, tremendo de medo. E rezando pra não aparecer bicho. Não é que aparece um cantitulo? E ele cutucou o menino. Ó, bicho, ó, bicho. E o menino não queria lanterna. Ó, o bicho, quase que o menino caiu e o menino teve jeito, teve que clarear, né? A hora que ele ligou a lanterna, Tom, rapou um tiro. Rapaz, mas um tiro, monstro mesmo. Você acredita que a galha quebrou com o tiro? E os dois rufou no chão. Bango com galha, espingarda quebrada e tudo. Aquilo eu pro pai dele, o pai dele tava com a cara toda preta, assim. Aí, pegou a lanterna, pegou a lanterna, não meou, só tava com um pedaço de coronha na mão. Aí, o pai dele falou assim, enfim, vai lá e clareia pra nós ver como é que ficou o bicho. A hora que o menino foi com a lanterna lá, que clareou, assim, no lugar. Só tinha um buraco, Tom, rodeado de cabelo em volta e dois dentes dentro, só. E cara moída. Pouco que sobrou do Cante Tu.